Fala galera, aqui é o Salando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Super Dragon Ball Heroes E é claro que nós vamos falar sobre o episódio número 18 E vocês vão saber tudo sobre esse episódio Que dia que ele vai sair? Ele é realmente o episódio final? O que vai acontecer se for o episódio final? Nós vamos falar sobre tudo isso E como vocês estão vendo aí, é claro que nós vamos falar sobre o Whis Será que o Whis pode estar aparecendo nesse episódio número 18? Lutando contra Hatsu Então esse vídeo está extremamente épico e informativo Então antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like aí no comecinho Pra dar aquela fortalecida E também, se você for novo, não se inscrever no canal Assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair Então galera, dado todo o recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo Então galera, pra gente começar a falar sobre o episódio número 18 Eu tenho certeza que você aí deve estar pensando Quando esse episódio vai estrear Então vamos falar um pouquinho sobre isso Até o presente momento, ainda não foi revelada a data de estreia desse episódio Mas sim, vai sair nesse mês de dezembro Só não sabemos a data E por que esse episódio ainda não saiu? É bem provável que esse episódio ainda não saiu por alguma coisa de logística Alguma coisa relacionada a marketing Até porque esses episódios são apenas para divulgar o jogo de Super Dragon Ball Heroes Lá no Japão Como eu já falei em alguns vídeos anteriores Todo episódio lá no finalzinho sai um card E o jogo lá no Japão é um jogo arcade Um fliperama que é jogado com cartas Então cada episódio tem alguma novidade para esse jogo Então provavelmente não saiu por alguma logística Mas o que nós também sabemos sobre esse episódio Que ainda não foi confirmado Que esse episódio pode ser o episódio final Mas o episódio final para esse arco Lembrando que isso ainda não foi confirmado Mas o que sabemos se for o episódio final É apenas para esse arco E sim, Super Dragon Ball Heroes pode continuar com outros arcos Mas já que nós estamos falando sobre novos arcos O que pode acontecer caso esse seja o episódio final Será que o Daishinkan realmente vai entrar nessa batalha? Vai lembrar né, que já faz muito tempo que não temos episódios O Hatsu se fundiu Você lembra né E ele se fundiu com a semente do universo Então ele se autonomeou como Matador de Deuses E ele já demonstrou um pouco do seu poder Aonde ele apagou o Zamasu Mas vale lembrar que o Zamasu é imortal E mesmo com essa imortalidade Ele acabou sendo destruído E ele destruiu o Zamasu sem relar nele Ou seja, ele foi capaz de destruir um ser imortal Em uma distância ali considerável E não se esforçou para fazer isso E o seu próximo alvo é Zeno-Sama Ele quer pisar em Zeno-Sama Em todos os outros deuses Mas antes dele chegar em Zeno-Sama Ele vai ter que enfrentar alguns guerreiros Na verdade, o guerreiro A fusão entre Goku e Vegeta O Godita apareceu no último episódio Que saiu o 17 E como é descrito no título e na sinopse do episódio número 18 Teremos uma batalha de estremecer o universo Será que o Godita vai ser capaz de ativar o seu instinto superior completo para lutar contra Hatsu Esse que na minha opinião, como eu já falei para vocês em diversos vídeos É o maior vilão de todo Dragon Ball Pois ele não é como o Frieza que queria dominar alguns planetas É claro que no torneio do poder Ele disse que um dia pisaria também em Zeno-Sama Mas Hatsu já entrou acima de todos os vilões Ele quer destruir todos os deuses Claro que ele não tem uma história tão elaborada, tão brilhante como o do Frieza Mas isso não tira os méritos de Hatsu Então só dele ter realizado um feito que o Zeno-Sama fez De apagar um ser imortal E além disso, quer erradicar todos os deuses Ele pode se entrar facilmente como um dos maiores vilões Mesmo que não seja canônico Mas vamos continuar aqui Caso esse seja o episódio final E o Godita não consiga derrotar o Hatsu Sim, meus amigos Os guardas de Zeno-Sama vão ser as primeiras pessoas que vão defender o grande Zeno-Sama Mas caso os guardas não sejam suficientes Aí nós poderíamos falar sobre o Daishinkan Mas antes de nós falarmos sobre o Daishinkan Nós temos que falar sobre o Whis Pois sim, ele pode estar entrando em uma batalha enfrentando o Hatsu Então para vocês entenderem melhor toda essa história É muito importante que a gente lembre de alguns fatos O Bills só apareceu uma vez E já temos quase 20 episódios O episódio que o Bills apareceu Foi no episódio número 1 E o Champa de uma maneira muito misteriosa Foi convidado por Zeno-Sama Para uma reunião Então nós podemos deduzir Que não é só o Champa que está nessa reunião E sim o Bills e todos os outros deuses da destruição Pois o Hatsu colocou o terror em diversos universos E nenhum deus da destruição apareceu Então nós podemos deduzir que sim Todos os deuses estão nessa reunião E os anjos provavelmente devem estar acompanhados de seus deuses Então o Daishinkan nos últimos episódios Após o Zamasu ser apagado Ele olha para cima assustado Então nós sabemos que Daishinkan não está participando da reunião Ele está do lado de fora Então ele já percebeu que alguma coisa aconteceu Então sim ele pode estar avisando todos os anjos Ou especialmente somente o Whis Que é do universo número 7 Onde está acontecendo essa batalha E falar para o Whis tomar conta de tudo E por que eu falo isso? Pois no último capítulo do mangá Nós descobrimos que Merus é um anjo E ele está burlando todas as regras Pois ele faz parte da patrulha galáctica E ele está ajudando o Ben a vencer o mal E o anjo tem que ser neutro Então o Whis foi perguntar para o Daishinkan Se essas regras são realmente verdadeiras Pois nada aconteceu com Merus Então sim meus amigos Se o Merus pode lutar Porque o Whis não poderia E estamos falando de um episódio promocional Então não vejo nenhum problema Do Whis estar lutando contra o Hatsu Vale lembrar também uma curiosidade sobre esse capítulo Que o Daishinkan chegou de uma maneira tão rápida Que nem o Whis percebeu Ele fica meio que assim assustado Então o Daishinkan é extremamente veloz Se nem o Whis pode perceber Então podemos dizer que Daishinkan Pode estar em um nível superior a do Hatsu E o Whis pode sim dar conta disso tranquilamente Então eu quero que você aí comente E deixe a sua opinião sobre isso Você acredita nessa possibilidade Do Whis estar participando de uma batalha Dentro do universo número 7 Para impedir que Hatsu chegue no palácio de Zenu-sama? Se acredita que isso pode acontecer Comente aí E caso essa batalha aconteça Será que ela vai ser rápida Ou teremos uma batalha estendida Uma batalha ali mais tensa Vale lembrar que o Whis derrotou o Bios Apenas com um ataque Só com isso fica claro que sim O Whis tem a força para lutar contra o Hatsu Mesmo que ele seja ali no nível de Zenu-sama E você deve estar se perguntando Por que o Whis e não o Bios? Já que o Bios é um deus da destruição Ele pode lutar com quem ele quiser Principalmente quando a coisa é relacionada A salvar o seu universo Pois ele está ali para destruir E os Kaioshins criarem É por aquele motivo que eu acabei de falar Para vocês aqui no vídeo Ele está dentro de uma reunião Não sabemos do que se trata Mas se for uma reunião relacionada ao Hatsu Seria muito estranho o Bios E os outros deuses da destruição Ainda não terem aparecido Então essa reunião pode ser ali Por uma coisa fútil Apenas para brincar Formar novos amigos Mas se por ventura Por acaso Por alguma questão Ou porém O Bios apareça E eu acho que ele não teria o poder Para derrotar Hatsu Pois se nós já vimos o Bios Sendo derrotado facilmente pelo Whis E o Hatsu ali falando Que ele está com poder acima de Zeno-sama É só a gente fazer a conta O Bios pode derrotar Zeno? Não pode Ele ainda nem sequer dominou O instinto superior completo Então a gente colocando tudo na caneta Seria mais fácil para o Whis Então por isso que fica mais fácil Apostar no Whis Por conta de poder, velocidade e tudo Ele está em um nível muito além do Bios Como o próprio Whis já falou Ele é o ser mais rápido do universo Número 7 E nós vimos que ele não conseguiu sentir a presença De Daishinkan chegando do lado dele Então sim meus amigos A famosa frase de Dragon Ball Super Um adversário formidável Isso que o Whis seria para o Hatsu Ou vice-versa Um adversário formidável E a gente poderia estar vendo Essa batalha incrivelmente épica Então comente E deixe o seu like Se você gostou desse vídeo E se também está ansioso Para o episódio Número 18 De Super Dragon Ball Heroes E também é muito importante Se você for novo Se inscrever no canal Assim você vai perder Nenhum vídeo novo Quando sair Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!